Música Fala pessoal animado, pessoal do canal Morando da Roça Por aqui, Vaguim Aqui do canal Morando da Roça, da cidade de Buritis, Rondônia Pessoal, hoje começa mais um fruto aqui Pra gente compartilhar com vocês Mais um vídeo animado Hoje nós vamos estar plantando nosso inhame Vocês já lembram no vídeo passado que eu falei Que nós estávamos aqui, ó Na capina da enxada aqui Na capina do mato, juntamente com o Daniel Que está do outro lado, manda um alô aí, Daniel Olá gente, nós está mais um dia gravando Beleza, é isso aí, meu câmbio e parceiro aqui na Roça Pessoal, é o seguinte, vocês já lembram do dia que nós estávamos capinando Que eu falei que ia plantar o inhame Então hoje chegou o grande dia Aproveitando aqui, agradecendo a Deus por esse dia Mais um dia abençoado de chuva, pessoal Hoje foi chuva Essa noite passada foi muita chuva, choveu bastante Graças ao nosso bom Deus, maravilhoso São Pedro foi muito bom com nós Está precisando de chuva mesmo Porque aqui deu um verão Que eu vou falar uma coisa pra você Muito grande E hoje, aqui pessoal Já fizemos um vídeo Só que não deu certo Que a imagem ficou muito acelerada E nós temos que fazer outro vídeo pra vocês Não vou mentir, tá? Nós gravamos plantando essa parte Que já, que essa parte já está plantada Tem duas carreiras de inhame aqui, ó Já está plantada Tem duas carreiras aqui e ali Nós estamos fazendo uma carreira de inhame aqui Uma do lado da outra aqui Porque nós vamos fazer uma rocinha de inhame Pra estar alimentando, pessoal Pra que que serve isso aqui? Isso aqui é o inhame, ó Isso aqui é as mudas de inhame, na verdade, né? As mudas que nós tirou Aqui, ó Está do outro lado Isso aqui serve pra quê, pessoal? Vou falar com vocês Vou mostrar agora Você que está chegando agora no canal aqui Já quero fazer um certo convite pra vocês Pra estar se inscrevendo no nosso canal, pessoal Se inscreva no nosso canal Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Compartilha pro papai, pra mamãe Pro titio e pro vovô Porque só aqui no canal Morando na Roça Você vai ver muitas coisas boas, que nem as que eu vou falar aqui agora Fora as dicas de porco que eu estou aqui no canal, tá, gente? Fora as dicas de suíno Como manejo, ração e outras coisas Mas hoje o vídeo é de inhame Hoje eu não vou falar de porco, não Pessoal, vejam só Isso aqui é o verdadeiro inhame Então, o que é que acontece? Isso aqui você trata de porco Trata de galinha também, se quiser Depois de cozida, a galinha vai comer E principalmente de você Isso aqui com a galinha caipira, pessoal Com a costelinha de porco Nada mais, nada menos Que ela vai descer redonda, tá? Não é cerveja, não Isso aqui vai descer redonda Porque isso aqui dá um Um, 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 um Um, um, um Um caldão Isso aqui dá um Dá um cozido, na verdade Tão gostoso Você não tem noção Aí, pessoal O que é que nós vamos fazer aqui? Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó Nós vamos fazer umas carreiras Para lá Nós vamos cortando as carreiras De assim, de comprido Deixando sempre o carreador aqui Para daí ir para a nossa roça Está aqui em cima aqui A nossa roça de banana Nós vamos estar dando uma limpada Agora na semana Na desbrota dela Mas o foco aqui hoje Nós vamos terminar de plantar Então tem muita muda aqui Lá embaixo tem mais muda Vai dar umas Eu creio que vai dar umas 20 carreiras aqui Nós vamos aproveitar O terreno Lembrando, pessoal Que aqui não é um terreno grande É um espaço pequeno Porém Nós queremos aproveitar A cada pouquinho E se você mora na roça E não planta Pelo amor de Deus Prepara um pedacinho de terra Macio Igual isso aqui, ó Ó Olha que louça Ó Só quem gosta mesmo De plantar para ver uma terra Nessa aqui, ó E não se apaixonar por ela Olha para você ver Uma terra macia Tem muito tempo Que isso aqui foi gradeado Até uns 5 anos Quando nós comprou aqui, né Daniel? Foi gradeado Nunca mais foi gradeado Porque não tem como o trator passar ali Então isso aqui está a coisa mais linda do mundo Então eu vou mostrar para vocês Acabando o assunto Encerrando aqui tanta conversa Eu vou estar mostrando agora Nós plantando Para vocês verem como é que vai ficar Beleza? Então continue no vídeo Compartilhe e siga nas suas redes sociais Se inscreva no canal Que é muito importante E ativa o sino de notificação E aperta em todas lá Porque toda vez que eu estiver gravando Você vai estar recebendo aí As notificações Beleza? Vamos lá Agora pessoal O Daniel que vai fazer as mudas aqui A gente está plantando aqui Chega mais perto Chega mais perto O Daniel vai cortar as mudas Eu vou mostrar para vocês Como é que faz aqui Olha aí Muda Aí já mudinha já Pode cortar aí Aí escolhe Ou corta mais aqui Bem pertinho Aqui é que joga tudo para dentro Aí tampa tudo com a terra Ou coloca para lá de fora Isso Aí já tem uma mudona boa já Já está fazendo Dividindo as mudas aqui já Porque só assim galera O que acontece? Como eu sempre falo Nos vídeos falando de porco Aqui em casa Né? Dando as dicas aqui Está caro Está caro demais Ração Os insumos Para estar fazendo as formulações Então você tem que Se pegar no que você tem A gente vai fazer Uma lavoura pequena aqui Não sei quantos pés Não sei também Falando lavoura Mas vamos falar lavoura É lavoura grande né? Vamos fazer uma plantação Grandinha Bem maiorzinha aqui De inhame Para nós estar aproveitando gente Aproveitando Para não estar fazendo Aquele gasto todo né? Vou até separar para cá Olha aí As mudas Separar as mudas aqui Vou contar para vocês Quantas mudas vai dar E com isso A gente vai aproveitando A terra também Só tem um problema Aquelas galinhas Aquele galo ali Não vai ficar aqui em cima não Deixar isso fechado Para baixo Porque senão Não vai deixar sair nada ali Mas com isso Nós vamos estar aproveitando O tempo E plantando Aproveitando esse tempo Gostoso que está hoje aí Fechado O tempo está bem fresquinho Para nós estar plantando É isso aí pessoal Olha aí Cada muda bonita Dá para aproveitar muito Aproveitar muito Corta mais um Pessoal Olha aí Olha que cabeção É uma cabeça só É uma cabeça só Está cheio de dedo Olha que pataia Uma muda Uma mudona Está vendo Olha aí para vocês verem galera Olha Que muda bonita Mais duas mudas Então vai dar muita coisa aqui Para a gente estar plantando E vamos embora Que só está começando Let's take it slow Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it You ask me how we got here Cause you don't know how You say we're taking on water Yeah, we're sinking now You're looking all concerned Like we're gonna drown But we both know how to swim No worries As we're falling down Let's take it slow Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it slow I know I'm not easy I try to give out your mind And there are days I hate you But baby, you're still mine And then we have the best times No matter what we do And even when we don't There's nobody I'd rather choose Let's take it slow Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Música 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 Pronto pessoal pessoal agora aqui já finalizamos as mudas que tinha de plantar já a gente plantou as que tinha a gente plantou aqui mais ou menos aqui pessoal a base eu contei até uma certa altura deu 113 113 114 covas de inhame né um inhame plantado aí depois nós plantei mais umas quatro que tem uma carreira duas três quatro carreiras e deve ter umas vinte ainda lá dentro da carriola agora nós vamos ver depois ali ver se tem mais algumas lá embaixo onde eu estava plantado onde vocês viram lá eu não sei se eu mostrei nesse vídeo foi no outro vídeo que a gente gravou errado mas a gente mostrou se não qualquer coisa eu vou mostrar vou colocar na frente onde nós estava arrancando lá para vocês tá para o vídeo não ficar muito grande eu vou finalizar por aqui mas agora vamos só dar uma capturada lá vai se achar algumas muda mas esse foi o vídeo de hoje eu quero pedir para vocês muito like nesse vídeo compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais quem puder e e com isso nós finaliza aqui com um forte abraço tá com essa tarde maravilhosa que agora vamos tomar um cafezinho ali e é isso aí pessoal deixa like nesse vídeo se você gostou se você gostou também compartilha e inscreva no nosso canal e tudo de bom um forte abraço fica com Deus que é a melhor companhia até o próximo vídeo se Deus quiser valeu